Eu muito agradeço a sua expressão relativamente à nossa amizade, Jacques Vantinque, como nós sabemos, mas conhecido familiarmente por Bolas, diz a sua gentileza, esta expressão de amor e carinho em torno do patativo do Açaré, não só pela minha poesia, como também pelo meu comportamento, ao meu amigo Pachelli também, dou o mesmo agradecimento. E, Bola, você sabe que a nossa amizade é uma amizade sadia, pura, decidida, sem sentido de exploração. É aquela amizade que Jesus Cristo pregou na Palestina sobre a minha poesia, que você sabe que eu agora recebi o certificado do maior poeta brasileiro na cultura popular. Mas antes mesmo de receber esse certificado, você já se manifestava com a mesma reflexão. E eu bastante agradeço. Caboclo roceiro das plagas do norte, que vive sem fósseis, sem terra e sem lar, a sua desdita é tristonho que canta, se escuta o teu pranto me ponha a chorar. Ninguém te oferece um feliz genitivo, é rude e cativo, não tem liberdade. A roça é teu mundo e também tua escola, teu braço é a mola que move a cidade. De noite tu vive na tua palhoça, de dia na roça de enxada na mão. Julgando que Deus é um pai negativo, não vejo o motivo da tua pressão. Tu pensas, amigo, que a vida que levas de dores e trevas debaixo da cruz e as crises constantes caixinhas espadas, são penas mandadas por nosso Jesus. Tu és nessa vida um fiel penitente, um pobre inocente no banco do réu. Caboclo não guardes contigo essa crença, a tua sentença não passe do céu. O mestre divino que é sábio profundo, não fez neste mundo o teu fardo infeliz. As tuas desgraças com tuas desordens, não nascem das ordens do eterno juiz. A lua te afaga sem ter empecilho, o solo seu brilho jamais te negou. Porém os ingratos com ódio e com guerra, tomaram-te a terra que Deus te entregou. De noite tu vives na tua palhoça, de dia na roça deixava mamão. Caboclo roceiro, sem lar, sem abrigo, tu és meu amigo, tu és meu irmão. Menino de rua Menino de rua, garoto indigente, infante carente, não sabe onde vai. Menino de rua, acima trapilho, de quem tu és filho, onde anda o teu pai. Tu vagas incerto, não achas abrigo, exposto ao perigo de um drama de horror. É sobre a sarjeta que dorme seu sono, no grande abandono não tens protetor. Meu Deus, que tristeza, que vida é essa tua. Menino de rua, tu andas em vão. Ninguém te conhece, nem sabe o teu nome, com frio e com fome, sem roupa e sem pão. Ao léu do desprezo, dormes a relento, o teu sofrimento eu não posso julgar. Ninguém te auxilia, ninguém te consola, cadê tua escola, teus pais e teu lar? Seguindo constante teu duro caminho, tu vives sozinho, não és de ninguém. Às vezes pensando na vida que levas, te ocultas nas trevas com medo de alguém. Assim continuas de noite e de dia, não tens alegria, não canta nem ri. No caos da incerteza que o teu mundo encerra, os grandes da terra não zelam por ti. Teus olhos demonstram a dor, a tristeza, miséria, pobreza, cruéis privações. E enquanto essas dores tu vives penando, vão ricos roubando milhões e milhões. Garoto, eu desejo quem veio deste inferno, tu tenha caderno também, professor. Menino de rua, de ti não me esqueço, e aqui te ofereço meu canto de douro.